O período de vazio sanitário começou em Mato Grosso, por isso os produtores de soja devem ficar atentos a fim de impedir que a ferrugem asiática, principal doença, apareça nas lavouras dessa cultura. Durante 90 dias, o produtor de soja em Mato Grosso deve eliminar toda a planta verde das lavouras. Chegou o período do vazio sanitário, que tem o objetivo de impedir que a ferrugem asiática, a principal doença dessa cultura, apareça. Principalmente pela abrangência do nosso estado hoje, passando os 9 milhões de hectares, a ferrugem asiática é a principal doença fúngica da soja, sendo que os danos, se não fazer o controle, são até irreversíveis e o principal agravante também são os poucos produtos disponíveis hoje, fungicidas eficientes à cultura da soja. O vazio sanitário vai até o dia 15 de setembro. No entanto, a semeadura está autorizada apenas a partir do dia 16. O não cumprimento da norma pode ocasionar multas de até 30 UPFs, somadas a duas UPFs por soja aguache encontradas na lavoura. Os produtores podem denunciar possíveis descumprimentos pelo site www.ouvidoria.mt.gov.br É bem verdade que existem algumas dificuldades neste trabalho de eliminação da ferrugem asiática. A gente não tem o período de ponte verde da cultura da soja no estado. Esse período de 90 dias, onde todas as propriedades devem estar isentas de soja aguacha, serve justamente para suprimir os esporos da ferrugem asiática no estado. Atualmente, Mato Grosso supera os 9 milhões de hectares de produção de soja. No ano passado, foram vistoriadas 5.306 propriedades, sendo que 127 autos de infração foram expedidos. Este período existe desde 2006. Quem fiscaliza é o Instituto de Defesa Agropecuária do estado. E a Associação dos Produtores de Soja orienta. Desde 2006, a gente acompanha o período de vazio sanitário justamente com orientações técnicas diretamente do produtor, onde a gente coloca todos os cuidados que ele deve ter em relação para conseguir seguir todo o vazio sanitário sem que tenha as possíveis multas. A Associação dos Produtores de Soja orienta.